Galera, beleza? Aqui ó, uma salada linda, né? Hoje tá um pouquinho quente aqui em São Paulo. Fiz uma cama aqui de beterraba e cenoura ralada, tá vendo? Aqui no fundo aqui. Aí pra fazer o berço do ninho, eu peguei essa folha de repolho roxo, bem bonita. Aí montei uma cama de alface, tá vendo? Que legal. Depois eu piquei o tomate pra poder fazer o assentamento. E cozinhei um ovo e parti ele ao meio. Coloquei também, né? Dei uma salpicada de ervas nele. E aí pessoal, aí tá a salada o ninho, né? As raízes, as hortaliças e a proteína, né? Que é o ovo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, um beijo no coração. Shells Avarize!